Em nome do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e da Universidade Estadual de Campinas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao desfile de encerramento da fase 5 do projeto Faces e Sustentabilidade. Não podemos ser cegos a ponto de permitir a exclusão social de vários grupos e permitir que pessoas sejam vendidas como se fossem produtos inanimados. Vestir-se é um ato político. Você escolhe se você se veste com humanidade, com sustentabilidade ou com sofrimento e dor. Esse projeto é sobre restituir direito. Esse projeto é sobre trabalho decente, geração de renda, dignidade. Alfazida Moda, um instrumento de transformação social para dar voz, visibilidade e empoderamento a homens e mulheres. Obrigado. Obrigado.